E aí galera, beleza? Aqui é o TvDs e o TvDs para mais um vídeo de TvDs, TvDs e o TvDs e o JVNQ junto com o General Brigadeiro Alvinho aí. General Brigadeiro. Pra vocês verem, ele lembrou da minha promoção. Ele lembrou da minha promoção. Bom, estamos aqui numa fase que tem que enfrentar esses desafios aqui. Eu vou colocar um Mamute e boa sorte. Mamute no Jutsu... Tô! Não, não tem nem pena. Não tem nem pena. Peraí, peraí, toma cuidado, o Mamute tá bebendo, hein. Bem, mas tô nem aí, tô nem aí. Vai, Mamute. O problema é se ele cair, né? Vai, Mamute. Nossa, mas jogou uma pedra ali. Você viu aquela pedrada? Nossa, senhor. E eu me sentia mal quando eu jogava bolinha de papel na escola. Opa, não vou nem falar. Quer dizer, nunca fiz isso, gente. Não sei o que vocês estão falando. É, jogando bolinha de papel, né? Bonito, senhor. Ahn, jogando bolinha. Eu tava com saudade disso aqui, hein. Cadê, 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 cadê? Só vai, eu quero ver. Será que ele vai ganhar? Ih, perdeu. Nossa, esse cara tem um escudão, hein. Esse cara tem um escudão. Esse cara tem um escudão. Não, esse cara é... Levanta, levanta. Ih. Uh. Mas ele tem amigos, né? Ele não tem amigos? Não. Peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Apareceu um pessoal. Chama os primos dele aí, ó. A família é grande, galera. Você acha que é um só? Nossa, mas agora vai! ETARaaaaaaaaaa Toma! Nossa, mas a família todinha não né? Galera... galera.... Esse é o knight É o knight é, ele é.... Ele é muito caro... Nossa, mas está um pra um ali Está um pra um aí Deitou ele Deitou Pegou ele e quien Ele é quase IGH2 Acho que ele tem que trabalhar da girls Só dessa vez É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, calma, calma, calma. Eu não tenho uma fé no Red Butter, eu não tenho esperança no Red Butter. Coloca um Red Butter em cima pra já derrubar ele daí de cima e o resto lá embaixo. Todo mundo aqui só esperando, não sei usar a meta. Isso, isso, isso. É emboscada, emboscada. Pegou? Agora! Foi bom! Foi um combinho. Nossa, agora foi a galera junto, hein? Vai, 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 vai. Ainda vai chegar outro por trás ali, tu. Não sei se você conhece a história do primo do Red Butter. É... Você conhece a história do primo dele? Qual que é o primo dele? É um primo distante dele É um primo muito distante Daí ó Acontece Nossa, mas jogou um longe Mas são os priminhos de 7 anos A galera é mais nova Pegou ele Tio, dá o biscoito Me dá meu doce Tio, me dá meu brigadeiro Tio, tio, tio Nossa Luciano, o cara vai existir Ele vai cair, vai cair Caiu mano Chega os primos Prima novo galera Não aguenta Ih, aqui deu ruim É a galera que joga o negócio Pera, é tudo pode ser um seller? Tudo pode ser um seller Sabe como mandar? Sabe como mandar? Um mamutão Cadê ele? Cadê ele? Esqueci aqui Não, cadê os pontos No primeiro, no primeiro No primeiro? É no primeiro É no primeiro Vai dois Manda, pra que um mamute Se tem ele e a esposa dele? Não é Eu esqueci como Do mamute Do Como aquele filme lá É Mene? É Mene É Mene Do Era do Gelo Mene É Mene É Mene John, como que você lembra disso? É por causa de um meme Não é? É por causa de um meme Porque eles já usaram comigo Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Meu Deus É Super Sarker É Super Sarker E aí, tudo dando errado aqui pro meu time Deixa eu ver se colocou Que combatente você colocou Ah não Ah não E você tá zoando Os cara pula Os cara pula Não, eu vou tentar a estratégia do Pirilampo Do que? Pirilampo Meu Deus do céu Ah, boa Boa Você vai ver Olha só Olha pro seu time ali Presta atenção o que vai acontecer com ele Opa Boa Não foi tão ruim não Você tá sendo negativo Prum Vai, vai, vai Mais um tiro, mais um tiro Dá mais um tiro, dá mais um tiro Pelo amor de Deus Dá mais um tiro, pelo amor de Deus Dá mais um tiro, pelo amor de Deus Nossa Ah Ok Não quero ver o que tá acontecendo isso Você já viu o que vai acontecer, né? O que que a gente manda aqui? Tive uma ideia E um Zeus Você acha? E um Zeus? Zeus Faltou um pouquinho Faltou uma verba aí Vai, é nice Acho que vai dar errado Vai, Zeus Hum, eles chegaram no Zeus Nossa, mas o Zeus já caiu Se você colocar Zeus com Priste Eu acho que vai Zeus com Prido? Com Prido Com dois Priste? Dá pra colocar dois, é Isso vai dar certo Nossa, mas o Zeus Eu boto um nali, mas... Hum, galera E aí, amigo E aí, amigo? E aí, amigo? Deixa eu botar o The King The King, The King, The King, vai Mas é pra botar mais Priste Bota mais Priste Sim, sim, sim Priste, Priste Priste, Priste Priste, Priste Priste, agora são cinco The King, aquele do Bairecraft The King? Ah, nossa Ele tá usando a Big Bertha Ele tá usando a Big Bertha, João Ele tá usando a Big Bertha Mano, só não perde, mano Ele tá usando a Big Bertha Como é que ele pode perder usando a Big Bertha? Mano, se ele perder Meu Deus do céu Olha quanta cura Olha quanta cura Olha quantos caras Tão ganhando, hein? Tão ganhando Não, mas ele... Mano, olha quanta cura, João Olha quanta cura A estratégia é muito boa, hein? A estratégia é magnífica Mano, mas se ele morre A gente sabe que dá ruim pra todo mundo aqui, né? É... Nossa, o Rei Nunca perdeu, nunca perdeu Nunca perdeu Nossa, o Minotauro Nunca acabou Ih, o que que mata o Minotauro, João? Arqueiro, monta assim, ó Pô, monta Meu Deus do céu Porque ele não vai conseguir nem pensar pra onde ele vai, então É isso Nossa Agora o negócio é, galera... Nossa, o cara, vamos limpar mesmo É, então Eu acho que seria melhor Um bala de chapacada todo Sei lá, acho que é uma... Deu um bom aqui Deu um outro ali Foi Um foi Vai, vai, vai Vai ganhar na distância Vai ganhar na distância Ganha, ganha Nossa, é muita flecha, mano Olha que da hora Nossa, ali isso Tão tomando chuva de fachada Chuva de flechinha Coitado do cara que tava aqui Tipo, tava vivo, tá? Morreu pras flechas Mas tadinho de quem ficou na frente, né? É, então Ih, eu vou tentar, hein Vai te ultar? Tentar aqui, ó Pá Vai Pera Nossa, mas eu formou É um berserker? É um berserker Ah, mas é isso aqui demais, né? Chamar os pringos, então Mas se você chamar os pringos... Ele corregou, né? Eu vou ele Opa, beleza Batalha foi diferente, já Ele vai levantar? O cara tem uma cabeça na parede Moço, ele vai levantar? Ele tá dormindo O cara tirou uma soneca, mano O cara dormiu segurando o machado Nossa, mas jogou o cara fora, mano Vai, primos Ó, ó, ó Nice Primos Trrrrrr Acho que faltou os pringos de sete anos, hein? Os pringos de sete anos são mais fortes, hein? Acho que eles vão conseguir Eles vão conseguir Faltou os pringos de sete anos Os pringos de sete anos são o que ganha Os pringos de sete anos são muito poderosos, mano Não Nossa É, então Ah não, cara O cara não mandou O cara não pegou e deu uma soneca Agora vai Dome aí agora O tio Minha vez no console Minha vez no videogame O tio Minha vez agora, hein? Deixa eu jogar, tio Bota o vídeo ao vinho, tio Bota o vídeo ao vinho, tio O vídeo meu é maravilhoso Bota o vídeo ao vinho, tio Acho que o tio não gosta muito dos meus vídeos, sabe? Pelo jeito que ele faz O tio é bravo, irmão Ô, mas olha ali, ó Isso aí é fã de batata Isso aí, ó Isso aí dá like todo o vídeo É o marrom na perna do tio Larga nem ferrando Já deu like nesse vídeo que você tá vendo agora Isso aí é o poderoso Ó, Leléu Ô, louco Mano, ele tá ganhando do Berserker Mas ele não consegue bater nele? E aí, tio Vai bater em mim, não? Vai bater em mim, não, tio? Não consegue? Não consegue, né, tio? Não consegue, né, tio? Não consegue, né, tio? Eu vou morrer Mano, ele tá derrubando o cara, mano Eu vou morrer Não, se ele ganhou Eu nunca mais jogo Bota o no chão Isso aí foi injusto Eita, eita Levanta, levanta 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 Não, desviou Louco O cara é um deus, mano Ele perdeu Eu não acredito Ele perdeu Mas eu acho que ele foi um dos melhores guerreiros Eu acho que se fosse só ele E tudo o resto de arqueiro a gente ganhava Eu pensei nisso Nossa, mas os arqueiros também Os arqueiros mataram ele Olha ele ali, olha ele ali, viu? Nossa, mas ele tomou, hein? Eita, os caras também Mas os arqueiros... Nossa, galera Acerca e sai mais aí, porra Galera, foram três Vamos, galera Vamos, galera Acerca Acelera Ele tá chegando, galera É, então, né? Mas dá errado, né? Nossa, mas também os caras agora dormirem Ficaram nervosos Então Acontece Opa Eu tô vendo um futuro brilhante na nossa frente O cara tá aí, não? É Não, não tô vendo Não, não Ok, eu tenho a chatea do Dequim Não tem como botar Dequim Não tem dinheiro, não tem dinheiro Tá, tá, tá Mas a gente pode botar um oplita Um oplita? Não, não, um oplita não Eu só vou botar oito oplitas, se você quiser E botar partes Aqui, ó Ah, entendi Entendi, entendi Vamos botar dois Cai aí, ô bonzão Mano, ele vai cair em cima dos palmas Ele vai... Nossa, se ele cair em cima dos bristes Ih 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 Ih, já deu errado aqui Bota um em cima Bota um em cima Isso Ele é só o saco Deixa eu ver o baseball Já Doeu ou não doeu? Doeu Sabe qual que é o problema? Ele não tem vida pra tancar um hit do cara Então aí não tem como você curar Eu não sei se ele vai ter também Então vai É Vai Oplita vai, oplita vai Ele foi lá Foi Olha lá Ele foi lá Tá, eu tô com ainda nova Bota um patro mais próximo Pera, vê Quem que aguenta um tapa dele? Eita Eita, pensou bem? Só falta ele desacertar Deixa eu ver o cara desmontou ali Você não viu? Você viu o cara aí que caiu sozinho Assim, assim Agora aqui Não esquecendo nossas origens Porque o cara tá bugado Ah não, vai começar com um no chão aí é complicado também Não, um no chão não Uma desmaiada né Meu óculos Nossa, agora vai Ih, vai Larissa Vai Larissa Nossa Os caras pegaram Pegaram Não, 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 confia Confia, confia, confia na Larissa Confia no poder da Larissa Nossa, pegaram hein Cercaram ele Vai Larissa Nossa, o cara também Larissa, fecha ele Fecha ele, Larissa Boa Nossa, eu confiei Eu nunca peguei com Larissa Confiei Jessen É beleza É, a gente não fala sobre isso não galera A gente não fala sobre isso Não comenta sobre isso Posso falar um negócio? Pode Não, não, depois eu falo Se não, não, quando você falhar eu te falo Beleza Agora tá difícil matar essas valkyrie aqui Tá não Tudo pombinho no chão Nossa senhora, essas pombas também Boa, boa, boa Agora tem que pegar os caras ali É, agora vai lá, vai, 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 vai Bora galera, levanta e determina Bora, bora, bora Determina? É, determina o ponto aí pra ganhar Eles não conseguem, eles não conseguem Acho que eles não conseguem Acho que eles não conseguem Foi um Pera Não, acho que eles não conseguem não Tá reduzindo Tá reduzindo Acho que dá, acho que dá Só faltaram dois, só faltaram dois Só faltou um, só faltou um Deu, 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 deu Não, não faltou um Eu, eu, pera, pera Caraca, abro Eu acho que se a gente fizer novo, acho que dá Pera, tem que dar Você já jogou Pokémon? Já Então Que que tem vantagem contra o voador Estou, né? Zeus, já tá vendo Zeus Ah, eu pensei Pera, pera Pera, pera Pera também Mas eu tava com a cabeça no Zeus, entendeu? Não, mas eu, pera aí Aqui vai dar errado, pera aí Entendeu? Uhum, uhum Tô vendo onde você tá indo com isso Eita, preula Vou reforçar essas tropas aí na frente Agora vamos ver o que que acontece Só um teste Pera, eu tenho ideia aqui ainda Os juninhos Pra pegar os caras lá atrás Ó, ó Ó o Zeus Ó o Zeus brabo Mas o Corvo que é complicado O Corvo é um hit só Pera, ele dá um hit kill em todo mundo? É um hit kill? Ele dá um... Meu Deus Meu... Você pode fazer muito isso Não, você não tá entendendo quantas vezes você pode fazer isso Quantidade de ver? Quantidade Meu Deus Vai, galera A maior tropa de fazendeiro que já se viu nessa terra Os fazendeiros quantos pombo Ganharam aqui, ó Um lado ganharam É... Meio desfocado, né? Mas eles vão conseguir Nossa, será que derrubou um ali? Vai, vai, vai Eles conseguem, eles conseguem Derrubou, derrubou Derrubou dois, derrubou dois Derrubou dois Agora três e quatro Tá um e meio, tá um e meio Tá um e meio Perde 7 mil Agora vai Meu Deus Alguém avisa pro JTV que a tropa dele vai ser atropelada? Vai Eu sei disso Nossa, mas abriu a formação inteira aqui Você colocou essa tropa de quê? Ah, fazendeiro aí Depois do... Nossa, mas sobrou nada também da galera Ó, tem a galera levantando ali, ó Determinado, determinado Mas antes era fazendeiro contra pombo, né? Agora são quantos caras gigantes que tem uns carrinhos Não, aí eu tô certo aí Então tá bom Meio certo Quanto de grande você tinha no começo? Muito Tô precisando botar tudo no Larissa agora Eu quero ver se esse carrinho dá Tudo no Larissa? Vamos ver se os caras ganham aqui Sobraram ninguém Quer dizer, sobrou... Ó, dá pra ganhar aqui ainda Numa... A expectativa é muito baixa Não, não Tudo no Larissa... Nossa, quanta gente É, dá pra botar bastante Larissa Peraí Anda agora pela Larissa aí Vai dar certo aí pra vocês É... É, deu, deu certinho pra ela aí Não, deu, não Quer dizer, não deu certo pra ela não Não, deu, não Deu ruim, deu ruim Larissa bate muito de longe nas Valkyrie Nossa senhora Foi rápido Os caras nem chegaram a pensar Cara, mas também nem eu Ah, ô Aquele esquadrão de Larissa ali Quem treinou fui eu Larissa Retribution Ih, aí vai dar ruim O cara jogou uma massa no Larissa O cara jogou uma massa no Larissa O cara tá correndo, Larissa Você falta respeito Você falta respeito O cara tirou nos corredores aqui Meu Deus do céu Os caras não conseguem passar aqui A Larissa caiu sozinha E os caras tão presos aqui Não conseguem passar a lança Esse esquadrão não fui eu que treinei Ah, claramente Mas ele ganhou Que skip É Vários reis e um bardo São reis? Reis Catapulta, 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 catapulta Vou botar mais uma O povo se reuniu com outros Vai Vai Catapulta vai pegar no time da gente, cê sabe Eu quero ver a pedrada, eu quero ver a pedrada Eu quero ver a pedrada, vai pedrada Olha a pedrada carregando Vum Nossa Levou poucos Pera aí, pera aí Eu acho que agora vai dar ruim pra gente São reis, né São reis Mas galera também, as catapulta tem uma mira muito ruim Catapulta Caraca Um pra cada um, um pra cada um Quer dizer São quatro vivos Opa, opa, opa Nossa, mas vai dar ruim Pausa, pausa, pausa Ai, eu não quero nem ver Tadinho Levou aqui Quase Falta um Olha, sabe o que é isso aqui, ó Falando sério Isso aqui, ó Nunca falha Nunca falha Falando sério Impressão Eu não duvido não Eu não tô questionando Esse cara não vou nem entrar direito Já levou o barro ali Levou o músico, levou o músico Isso que importa, isso que importa Ele é mais chato É mais chato? Não é não Olha os caras aqui, mano É mais chato É sarissa Larissa Larissa Porque a gente é parça Aqui Isso aqui Larissa Pode ser Não, vai dar errado Tudo bem E se é aqueles caras que jogam o barco em cima da pessoa Será que você pode colocar? Juninho Pedrada Pensei em Juninho Juninho? Juninho? Pode ser Pode ser Vamos lá, Juninho Bota o Juninho aqui atrás, ó Pode botar Juninho é forte Aqui e pedrada Cadê a pedrada? Ué Pedrada que eu digo Aqui, ó Vamos ver a sete aqui Ó, então os caras jogam os barcos, tá vendo? Já foram dois barcos Ó, foram todos os barcos Agora é só eliminar Tá, só falta Só vai pegar aqui Onde que eles estão mirando? No cara que tá ali atrás do barco Os caras tão muito fechados aqui Onde que eles estão mirando? Deixa eu ver Olha aquilo ali que tá vindo Deixa eu ver Meu Deus do céu Calma Calma Larissa Larissa Gaste, hein Dois barcos foram pra um Ok, os três tem que usar Vai jogar mais dois Dois vão jogar Dois vão jogar Nossa, os três jogaram Tem jogaram, tem jogaram GG Nossa Ainda jogaram em si mesmo Agora já era Agora já era O poder do Larissa Nossa Nossa, mal tô com medo do Larissa ficar preso, hein Eles geralmente ficam presos, hein É Ganhamos É muito rápido É muito rápido Mas olha só Você tá apelando pras Larissa Larissa são muito poderosas Olha isso aqui, ó Vai lá Larissa Tá Tome Olha lançado, lançado Olha a pombinha A pombinha perdendo as asas A pombinha perdendo as asas, galera Olha como é que bate na pombinha Falando ruim aqui Olha ali, olha ali, rapaz A pombinha perdendo as asas ali, ó Você viu A pombinha perdendo as asas? Deu ruim, deu ruim, deu ruim Eu tenho ideia aqui Eu tenho ideia aqui Vamos rezar pra dar certo Não Não, não, não Pula, galera Nossa, mas todo mundo não é que nem vê Ele não gruda Ele não gruda Deixa eu ver E se o Potionceller acertar a pedrada nela? Ah, Potionzada O que acontece? Cai Pera, deixa eu tentar Deixa eu tentar isso aqui Deixa eu tentar dar certo Nossa, mas a galera aqui também, né? Mira Eles são bêbados Os Redbutter é tudo bêbado Nossa, o cara não consegue ficar em pé Boa, galera Eu confio neles, eu confio neles Eu confio neles, seguraram Ganharam Redbutter Nunca falha Bom, pessoal Ih, esse aí você sabe Esse aí você já sabe Mas vamos ver o próximo vídeo Então, galera, se vocês gostaram Deixa o seu like aí embaixo Clica muito pôr no canal Dá uma vez na descrição desse vídeo Até isso, valeu, beijos E até mais Fui